Olá, meus amigos, beleza? Vamos responder essa questão aqui, que caiu aqui no concurso do TJ de São Paulo, no ano agora de 2023, né? Uma questão bem interessante, uma questão que fala sobre conjuntos, né? E assim, é uma questão que não foi difícil de fazer, ela foi fácil, né? Mas, porventura, você não aproveitou muito o tempo lá para fazer a prova de raciocínio lógico, e aí você, possivelmente, deve ter acabado pulando essa questão sem analisar, mas ela não foi muito difícil, ela foi uma questão que dava para você fazer sem problema nenhum. Aí ela está falando o seguinte, ó, vamos aqui interpretar. A figura a seguir representa um diagrama lógico composto por quatro conjuntos. Então, tem um conjunto A, B, C e D. Nesses diagramas, há regiões com interseção de três e apenas três conjuntos. Então, vai ter interseção com três, com apenas três conjuntos. Regiões com interseção de dois e apenas dois conjuntos. Então, vai ter dois conjuntos com interseção e região que não são de apenas um conjunto. Então, ele falou, ele deu três características aqui das interseções. Ele está falando o seguinte, vamos lá. Nesse diagrama lógico, cada região que possui elementos de apenas um conjunto, possui 24 elementos. Então, vamos lá. Quando ele fala isso aqui, deixa eu gravar aqui, vou notar aqui para vocês. Região que possui elementos de apenas um conjunto, possui 24 elementos. Então, quando a região que tem apenas um conjunto, quem vai ser essa região que tem apenas um conjunto? Vai ser essas daqui, tem 24 aqui, 24 aqui, 24 aqui e 24 aqui. Ou seja, são regiões que não fazem interseção. São regiões unitárias, está vendo? Elas daqui, deixa eu marcar aqui para vocês. Ela faz essa fronteira aqui, mas ela não ultrapassa os outros elementos. Está vendo? Dá uma olhada. Está vendo? Ela não ultrapassa os outros elementos. Então, beleza. Essas daqui são as regiões que possuem apenas um elemento. Vamos ver o seguinte, vamos mais para frente. Ela está falando aqui, em cada região que se caracteriza por sua interseção, três e apenas três conjuntos possuem 40. Então, vamos riscar aqui para você entender. Essa região aqui é o de três e apenas três conjuntos possuem 40 elementos. Isso aqui, ela quer saber a região que tem uma interseção com três elementos, ou seja, que vai fazer fronteira com três elementos. Onde que vai ser essa região? Dá uma olhada aqui. Vai ser essa região aqui, tá? E vamos ver aqui também. Aí eu já te mostro por que é essa região aqui. Vai ser mais essa região aqui, tá? Então, aqui, quando ela fala interseção, dá uma olhada, pessoal. A interseção é o seguinte. Aqui não é o B. Olha só o B. O B, ela anda aqui. Está vendo? O B, ela anda aqui. Está vendo aqui o D? Ela anda aqui. Ou seja, abraçou o 40, está vendo? Ela anda aqui. E cadê o C? O C, ela anda aqui. O C, ela anda aqui. Beleza? Eu deveria ter mudado de cor, né? Para ficar melhor. Espera aí. É isso. Aqui são três elementos. Onde é que os três se encontram? Três, eles vão se encontrar justamente aqui dentro. E aqui, nessa região aqui, só vai se encontrar o D e o C, está vendo? E nessa região aqui, só vai se encontrar o D e o B. Então, o local que as três se encontram é esse aqui, está bom? Então, é isso aí. Vamos agora apagar aqui para não ficar muito confuso, cheio de cor. Beleza. Aí, por final, para matar a questão, ela está falando o seguinte. Qual a região, né? E aí, tem o quê? Ele fala aqui. Sabe-se que no total são 416 elementos. Esses 416 é o nosso conjunto universo. Ou seja, é o somatório disso aqui tudo. Eu já vou escrever aqui para vocês. E ele fala o seguinte. O número de elementos que pertence a cada região que se caracteriza por ser interseção de dois e apenas dois conjuntos é igual a entre si. E esse número é. Então, ele quer saber qual que é o número da interseção, está vendo? Interseção de dois e apenas dois conjuntos. Ele quer saber esse X aí. Quem é? Quem é esse X? Aí, você tem que fazer o seguinte. Vamos lá. É essa região aqui. Porque aqui é a interseção do conjunto A, está vendo? Com o conjunto C. São só dois elementos. Essa daqui também é uma interseção, está vendo? É uma interseção do B com a interseção do C. Essa aqui é uma interseção também do B entre o A. E essa é uma interseção também do B entre o C. E aqui também do B entre o D. E aqui é uma interseção do C entre o D. Ele quer que a gente calcule isso aqui. Lembrando que o X, tá? O X, pessoal, é igual, tá? Todos esses X aqui, ó. Tem o mesmo elemento. O X é igual para todos. E aí eu falei para vocês que o conjunto Universo, tá? O Universo, o total, que é o somatório disso aqui tudo, ó. É 416, tá? 416. E o X é igual para todos esses daqui. Então é o mesmo número. É igual para todos. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vai fazer a seguinte forma. Vai fazer o seguinte. Quem é X? X é 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem, ó, 5X. Tá bom? E aí agora vamos fazer as somas, né? X mais 40, né? Aí tem aqui, ó. 40 mais 40. Vamos somar aqui os dois, tá? X mais 40 mais 40 vai dar 80. É isso? Esse daqui, ó. 40 mais 40. Tá aqui na cor para vocês não se perderem. E ele tá falando mais. Aí a gente vai somar aqui. Tem 4 elementos, tá vendo? Tem 4, né? Tem 4 elementos. Quando a gente some isso aqui, dá 96, tá? 96. E daí agora a gente vai pegar isso aqui e vai colocar igual o nosso conjunto universo, que é 416. A gente sabe que todo esse somatório aqui, ó, obrigatoriamente tem que dar 416. Beleza? E agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui para vocês. Deixa eu mudar de cor de novo. 5X, tá? Mais 80 com 96. Quanto é que vai dar 80 mais 96? Se você não sabe, faz aqui, ó. Não é feio você fazer conta. Feio é você errar, né? Então, vamos lá. 6. 9 com 8? 9 com 8 vai dar 17, não é isso? 176. 176. Então, vamos lá. 176 igual a 416, tá bom? Daí, opa. Daí o seguinte. Daí o seguinte. Ele vai fazer o seguinte. Vamos terminar aqui agora. Vamos isolar essa equação, tá? Vamos lá. Vai ficar o quê? 5X, tá? Letra fica para um lado e número para o outro. Igual a 416. Igual a 416. Não estava positivo desse lado, vai para o outro lado como negativo. Menos 176. E você vai pegar, ó. 416 menos 176. É isso? Dá zero, né? 6 menos 6 é zero. Aqui nós pegamos o emprestado, 11, né? 11 menos 7. 11 menos 7 dá 4, né? 4. Não pegamos o emprestado daqui. Agora, 1 menos 3 dá 240. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Pessoal, preste atenção. Agora, beleza. Vai ficar 5X, tá? Igual a 240, tá bom? Aí você vai pegar agora. Agora que a gente vai achar o resultado da nossa questão. Você vai pegar. Vamos lá. Aí você vai pegar 200. Vai ficar o X. Nosso X que a gente quer saber, né? O lindo X, ó. X vai ser igual. Tá vendo? 240. Aí a gente divide, ó. Esse X que estava aqui, divide por 5. Tá bom? 240 dividido por 5. Se você não sabe fazer, não é feio você perder seu tempo, né? E fazer a sua boada aqui do lado, né? Vamos lá, ó. 5 vezes 1 é 5. Faz mesmo, entendeu? Não perde questão, né? É 10. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 4 é 20. Porque muitas das vezes a gente perde questão, né? Enfim, por não saber a tabuada básica, né? 5 vezes 5. 25. Você está vendo que o 24 é menor, né? 24 vai dar por 20. Então, aqui vai dar 4, né? E aí deu por 20. Aí 20 menos 4 dá 4, desce o zero, tá? Aí aqui, ó. 5X, 25. Vamos colocar mais aqui em cima, ó. 5 vezes 6 vai dar 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8 vai dar 40. Perde tempo mesmo, tá? 40 por 8, tá vendo? Aí 40 menos 40 vai dar zero. Resultado disso aqui, ó. Dessa bagaça. 48, tá bom? Resultado 48 disso aqui. Então, o X, ó. Era para ter colocado de verde, né? O X, tá? Representa 48, tá? Com esse X aqui, ó. Tá vendo o X que estava aqui? O X aqui vai ser igual a 48. Todos os X é 48. 48, 48. Aí se você somar isso aqui, tudo vai dar 416. O gabarito dessa 97, deixa eu descer aqui, ó. Gabarito letra E, tá vendo? Letra E, 48. Beleza, pessoal? Letra E, 48. É isso aí. Se você gostou da resolução, da questão, né? Não esquece de seguir o canal. Curte aí para novos vídeos como esse. Boa sorte para todos, né? E vamos continuar a estudar. Não desiste, não. É cada dia que a gente estuda, a gente fica melhor, né? É isso aí. Que um abraço aí para vocês. Fiquem com Deus.